O espelho começou a embaçar e a escrever Eu te liberto Pedro ficou assustado e leu as palavras sussurrando Eu te liberto O que imediatamente apareceu no reflexo de Pedro Uma imagem dele com os olhos negros e a pele bem branca Pedro ficou apavorado e saiu correndo, gritando para seus pais o que ele tinha visto Seus pais assustados foram até ele Pedro disse que viu algo aterrador no espelho do quarto Mas quando seus pais foram olhar, a porta estava trancada Pedro não sabia o que estava acontecendo Seus pais ficaram desacreditando Pedro e voltaram a dormir Pedro, sem entender o que aconteceu, voltou para seu quarto e dormiu No outro dia, Pedro estava muito confuso com tudo o que havia acontecido Não sabia se tudo foi real ou apenas um pesadelo Mas ele sabia que tudo realmente havia acontecido E foi até o quarto e tentou abrir a porta Mas estava fechada Ele pensou que a porta só abriria de madrugada, às três da manhã Ele decidiu que iria tentar entrar novamente no quarto Pedro foi para a cama, mas não dormiu Esperou acordado às três da manhã Quando o relógio marcou exatamente três da manhã Pedro ouviu um barulho de porta abrindo Sua espinha gelou nesse momento Pedro estava com medo, mas também queria saber se iria acontecer de novo E foi até o quarto Quando Pedro estava totalmente dentro do quarto A porta fechou com força Pedro desesperado tentou abri-la Mas ela não abria Estava uma escuridão imensa Apenas o espelho parecia refletir uma luz Pedro não sabia o que fazer Estava paralisado de medo Então começou a gritar para seus pais Mas parecia que eles não ouviam Então uma voz assustadora sussurrou Não adianta gritar, Pedro Eles não podem te ouvir Pedro ficou ainda mais nervoso e gritou mais alto Mas nada adiantou Então algo pareceu sair do espelho Era a mesma figura sombria que Pedro havia visto Ela agarrou Pedro e começou a puxar para dentro do espelho Pedro tentou se agarrar Mas a criatura o levou para dentro do espelho De manhã seus pais acordaram E deram por falta de Pedro Procuraram na casa inteira Até que seu pai decidiu ir até o quarto Ele destrancou a porta Mas não viu nada Apenas marcas de arranhões no chão Próximo ao espelho Imediatamente seus pais chamaram a polícia Até hoje Pedro não foi encontrado A casa foi vendida para outra pessoa Mas o pai de Pedro alertou Para nunca abrir aquela porta A casa foi vendida para outra pessoa Se inscreva, se inscreva, compartilha Se inscreva, se inscreva, compartilha Se inscreva, se inscreva, compartilha Se inscreva, compartilha Se inscreva, compartilha Curta, curta, curta Curte!